Começando mais uma semana, agora queria que você visse essa imagem que nós recebemos por imprudência, viu meus amigos? A Thaís Travençoli inclusive está, olha essa imagem, a pessoa estava conduzindo na contramão ali na região do viaduto do Capanema, né? Por sorte não aconteceu nada pior, mas a Thaís Travençoli está lá e vai mostrar pra gente, vai contar melhor como é que aconteceu tudo isso aí. Tudo bem Thaís Travençoli, uma ótima semana pra você minha amiga, agora meio dia. Uma boa tarde pra você Thaís. Oi Jasson, tudo bem? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral, uma ótima semana pra todos nós. Jasson, isso aconteceu como você disse no viaduto do Capanema, é uma região bastante movimentada do centro de Curitiba, bem pertinho da roda ferroviária. Foi durante a madrugada deste domingo e a gente tem essas imagens que foram feitas por um motorista que estava vindo no sentido contrário. Claro que ele viu essa cena, pegou o celular, começou a filmar e é uma imagem que chama muita atenção, porque mesmo sendo de madrugada, isso não pode acontecer, né? Ele colocou, o próprio motorista se colocou em risco e os outros motoristas também. E perceba também nessa imagem de celular que os outros motoristas que estão vindo no sentido corretamente, eles que têm que dar um jeito de desviar desse motorista do carro branco. E a gente se pergunta, o que é que aconteceu? O que será que aconteceu, Jasson? Pra justificar, né, uma ação dessa do motorista. Será que não conhece a cidade? Ou será que de repente bebeu e dirigiu? Porque infelizmente esses casos acontecem durante a madrugada, né, durante o final de semana na nossa capital. O que será que aconteceu? Em determinado momento daí ele faz uma conversão. E até consegui ver nessa imagem do celular, que me parece que ele dá a seta, Jasson, pra poder fazer a conversão. Mas em nenhum momento ele tentou voltar, ligou o alerta, né? Será que tinha conhecimento do que ele estava fazendo? Mas os outros motoristas tentaram desviar. Nós não tivemos informação a princípio se esse carro branco se envolveu em algum acidente de trânsito logo depois dessa imagem. O motorista que estava filmando, ele seguiu o trajeto dele, seguiu a vida e não conseguiu filmar o restante. Será que esse motorista continuou aprontando já na sequência, Jasson? Uma região muito movimentada. Realmente, realmente, uma região movimentada. Eu acho que alguém assim que estivesse em plena consciência não faria isso, né? Mesmo que não conhecesse a cidade, talvez, acho difícil, né? Agora só que a gente tem que dar um puxãozinho de orelha também no motorista que estava filmando, né? A gente agradece a imagem e tal, mas tem que tomar muito cuidado, gente. Porque quando você está dirigindo também, a legislação não permite que você faça esse tipo de filmagem, né? E eu não posso deixar de falar isso. Essa aqui é a verdade também. E aí, doutora Marcia, não é difícil, né? Alguém entrar aí na contramão aí nessa região, né? Pois é, eu estou aqui pensando onde é que ele pode ter errado, de forma de não ter percebido que ele esteve na contramão. É bastante clara a sinalização dessa região. Até porque é praticamente centro de Curitiba, né? Não entendo como é que ele cometeu esse erro e por que cometeu. Não acredito que seja o fato de não conhecer a cidade. Quando você não conhece uma cidade, e eu gosto muito de viajar, a gente presta 200% de atenção na sinalização. Porque a gente realmente não conhece aquele lugar. Agora, por que motivo ele acabou errando, né? E ele parece que não está nem percebendo, porque ele não está numa velocidade... Tipo assim, se a gente erra, a gente diminui a velocidade para evitar um acidente, né, Jásson? Vamos ver aqui, doutora, se a gente consegue entender aqui, ó. Veja aqui, ó. Essa aqui é a prefeita Omar Sabag, é isso, né? Ele está indo aqui, ó. Veja aqui. Como é que ele passou para o outro lado? É, onde foi que ele errou essa pergunta que ele vai calar? Será que ele cruzou por cima do canteiro? Ou bem antes disso, será que não estava dando muito mais tempo na contramão? É, eu já vi. Eu já vi tempo... Eu já vi, eu já vi. De noite eu já vi, de madrugada eu já vi. O cara cruzou a calçada que separa a Bariçal Floriana e foi parar do outro lado. E aí, ó, doutor, ele entrou à esquerda ali, ó. Nosso mapa aqui, ó, a nossa direção de arte está mostrando aqui, ó. Ao vivo aqui, ó. Aí é onde ele entrou, tá vendo? Ele só pode ter passado por cima do canteiro. Marca o mão. Marca o mão. É, ou ele está andando há muito tempo na contramão para ele poder ter feito essa passagem de um lado para o outro, num cruzamento normal, né? Você consegue, você consegue imaginar, você consegue pensar, gente, a tragédia que o motorista poderia ter causado? É, você vê que realmente ele não reduziu a velocidade, tipo assim, olha, eu acho que estou errado, tenho que sair daqui. Ele não reduz a velocidade, parece que ele ainda acha que está certo. Ai, 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 vou te contar, final de semana, segunda-feira, é assim, gente. Que coisa, será que a gente não vai conseguir mudar esse panorama, cabeça do motorista? Ó, eu vou falar agora com a Bruna, porque...